Essa experiência de fazer o primeiro dia com o acolhimento da família junto com a criança, a gente já faz há alguns anos. O planejamento acontece junto com as professoras nos três primeiros dias de planejamento que a gente tem destinado a preparar esse retorno. E a gente percebe que essa experiência é muito importante para que as famílias ganhem confiança, porque a gente trabalha com criança pequena. A gente costuma falar que a primeira impressão é a que fica. Então, essas crianças, a maioria está vindo de centros educacionais, de um outro ambiente. E não só as crianças, mas as famílias também têm muita ansiedade com relação a esse espaço, com relação aos profissionais, as pessoas que vão atender as crianças. Então, é uma forma da gente trazer tranquilidade para eles. Então, acolhendo a criança junto com a família, dessa forma que a gente fez hoje, é um jeito de, talvez, diminuir essa distância que a gente tem por ainda não existir um vínculo. Porque esse vínculo vai sendo construído no decorrer dos dias. E esse acolhimento do início é muito importante, porque tanto para nós, famílias, quanto para as crianças, que elas veem o quanto as famílias estão interessadas em saber sobre a escola, sobre os espaços. E a gente se sente pertencente mesmo. Esse momento, ele é um momento que ele é muito bem cuidado. Ele é cuidado nos detalhes. Então, quando a gente recebe as famílias nesse primeiro dia e a gente olha para as crianças em primeiro lugar e depois para o adulto, a gente já diz muito sobre a nossa concepção, né? O que a gente acredita, né? Então, é um espaço pensado para as crianças, né? Um momento pensado para fazer um acolhimento, para que elas se sintam seguras, para que elas sejam menos doloridas para aquela que pela primeira vez está vindo frequentar uma escola, né? E para as famílias também, porque se a escola sente na nossa, no nosso posicionamento, na nossa fala, nesse acolhimento humano, humanizado, elas se sentindo acolhida, elas também ficam mais tranquila e elas passam essa segurança para as crianças. Olha, depois de conhecer as cozinheiras, conhecer a equipe que cuida da limpeza, que faz todo o processo de gerenciamento da escola, se sente muito mais confiante de deixar a sua criança aqui, a minha filha aqui, que eles vão estar super bem cuidados. Um carinho, a forma com que elas falam das crianças, a forma como elas demonstram toda a paixão que elas têm pela educação pública, isso não tem preço. Assim, eu sou uma admiradora da educação pública e assim, eu acredito muito que a gente tem que fazer parte desse momento como pais, para que a educação não seja melhor para minha filha, mas seja melhor para todas as crianças.